É muito difícil escapar, gente, sério. É não, Biano, se você fica escor... Ah, não. Ah, não. Não. Ah, pera. Teor Victor, Stati, André, cadê o Dudu? Presente. Vamos fugir do Dudu. Gente, cadê o Dudu, sério. Vamos fugir do Dudu. Ah, não, gente, alguém me diz cadê o Dudu. O Dudu virou a banana do mal, Biano. Seu filho virou uma banana do mal. Dudu, você não pode ser um banana, Dudu. Você é um bom menino. Ele virou uma bunhanha. Corre dele. Bunhanha, bunhaninha, eu sou uma bunhanha. Bunhanha, bunhaninha. Bunhaná, bunhaninha. É, peraí, peraí. Como que eu falo? Ah, os minions, beleza. Bananá. Oi? Bananá. Ele manda no meu mumu. Ele manda no meu mumu. Você tá zoando? Você tá zoando, Stati? Não. Batilha, você. O que que significa essa banana? Sai, Dudu. Não, não, não. Tá, obrigado. Tchau. Meu amigo, tem uma armadilha de banana pra gente escorregar, sério? Bananá, bananá, bananá. Lho palha lho, rabarabatu. Eu já fiz o Biano levar duas vidas. É, você tirou duas vidas a minha. Aham. Sai, banana. Sai, bunhaninha. Ai, 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 ai. Eu tô matando todo mundo, Biano. Sai, Dudu. Pronto, eu não vou ser mais pego. Ai, não, ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Dudu, calma, Dudu. Amigo, 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 Dudu. Fica amiguinho assim. Amigo, Dudu. Ah, ele me pegou. Gente, eu já sei. O quê? O quê? Deixa comigo. Eu já sei o que fazer pro Dudu não me reconhecer. Ele nunca vai me matar. Calma. Deixa comigo. Eu tô esperando o Biano que eu quero ver essa. Deixa comigo. Dudu, a gente precisa da ajuda da galera lá em casa, né? Isso. A galera tem que deixar muitos likes pra mim poder matar todo mundo. Dudu! Não, Dudu. Tem que deixar muitos likes pro Biano escapar de você. Não. Pra mim matar todo mundo. Calma, galera. Corre. Vai, Biano. Trenzinho, trenzinho, vai. Vamos, Sr. Victor. Vai, vai. Vai. Peraí, vamos lá. Ah, veio aqui. Ele não tá vendo a gente. Bate mais uma vez no André. Ai, calma. Peraí. Se ele aparecer, você segue o plano, beleza? Ele nunca vai matar a gente. Ele nunca vai saber que a gente é a gente. Cadê eles? Cadê vocês, galera? Só são duas galinhas mesmo. Tchau. Deu certo. Deu certo. Olha o André. A gente conseguiu. Cadê o Biano? Deu certo. Cadê ele? Eu saí do jogo, filho. É que eu tava com medo. Eu tava com medo, tá bom? Daí eu saí. Aqui tem um bolo, Sr. Victor. Pega. Cadê? Pronto, Biano e o Sr. Victor foram. Eu vou botar um ovo. Eu não sei pra onde que eles foram, mas sabe. Acho que ele não tá vendo a gente. Aí, boa, boa. Ele pensou que a gente é galinha. Ah, eu ouvi essa. Por quê? Eu ouvi essa. Acho que ele só ouviu o Biano. Eu ouvi você também, amigo. Corre, corre, corre. Dudu, seu malvado, você me pegou. Vamos conversar. Não, peraí. Ele não vai me ver aqui. Ele nunca vai te ver aí. Cadê? Ele não vai me ver aqui nunca. Eu vou deixar uma armadilha aqui, né? Você virou um livro agora. Cadê? Achei! Não! Não! Sério, é muito cabuloso essa banana engolindo as pessoas. Meu amor. É verdade. Que negócio é esse? André tá vivo! E ele tava quietinho, né? Dudu, você não seria capaz de matar o André. Ele tem um coração pra você. Hã? É. Olha o coração na cabeça dele. É pra você, Dudu. É mesmo, é? Ah, tá. Você não seria capaz de matar ele, não é verdade? Jamais, Dudu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele vai deixar o André fugir, Biano. Você tem banana infinita pra colocar na armadilha? Eu tenho 16. Eu tenho 16, Biano. Meu Deus! Mano, imagina o Biano de banana fazendo campo minado. É felicidade. E, Biano, sabe o engraçado? Que não tem, tipo... Você pode colocar tudo juntinho, tudo grudadinho. Nossa senhora. Campo bananado. Achei o André! Ih, André. Pera, a hora que dá um minuto você consegue saber onde as pessoas estão? Mas ele dá hit kill. Eu dou hit kill. Oi, André! Tchau, André! Tchau, André. Ganhei! Eu matei todo mundo. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. E você não matou o Aizru. Tch, tch, tch. Mas o Aizru nem participou. Mas você não matou ele. Então não matou todo mundo. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Ah, não, Aizru. Opa, e essa que me pesa aqui? Sinister VIP. Ela fica com o olho vermelho. O quê? O que você acha, gente, fazer um vídeo se agachando e andando igual galinha no mercado? Ah, não. Meu Deus, vamos. Eu topo. Vai no canal do vlog, Dudu. Bora? Bora! Nossa! Eu já vi. Galera, a minha bananinha, ela é muito peculiar. Ela é brilhante e custou 250 robux que doeu no bolso. Não, pera. Não. Sim! Não! Sim! Não, Static! Vou pegar! Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, como você já me deu um tapa? Meu. Oi, André! Tudo bom? Ah, tá. Não me viu. Tão, tão bom. Tudo bem, André? Tudo bem, André? Ai, ai. Tudo bem, André? Tudo bem, André? Já foi, já. Oi, Viano. Ai, sai daqui, Tati. Oi, Viano. Sai daqui, Tati. Sabe que eu te amo, né, Viano? Ai, é muito rápido, Rafa. Calma. Dudu! É a punha de patinada, gente. Ai, foi. Dudu! Vem aqui, Duduzinho. Não puxa. Não foge. Eu quero. É a banana smurf. Ih, o Dudu, ele jura que eu vou pegar ele aqui. Ah, não! Ai, 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 ai. Agora eu vou deixar o Dudu ali um tempinho sozinho, porque ele tá... Sai, 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 sai. Sabe que é uma ideia, galera? Eu vou ficar aqui. Valeu, Viano. Vou morrer. Mais um, com o de vida. Vem, André. Vem, André. Agora, André. Ele já deixou tudo. Ele vai deixar tudo. Eu vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo tudo, só com o de vida. Oi, Tati. Ô, André, mostra teu inglês pra gente. Traduz banana de inglês pro português. Bunhanha. Valeu. Galera, o Aizru tá numa concentração, fazendo puzzle. Eu cheguei. Vai morrer, Aizru. O que ele tava fazendo? Ele tava fazendo puzzle, véi. Ele pegou de... Ah, entendi. Ah, não. Estádio. Agora ele vai chorar. Aí tu vai chorar, Aizru? Aí tu vai chorar? É! Peguei. Eu juro que pensei. Eu não vi. Cadê? Como é que tu passou pela banana? Ai, ele tá ali. Oi, Dudu. Tchau. Oi, Aizru. Tchau, Aizru. Sabe o que eu gostei que o Static falou? Que o Aizru tava numa concentração, fazendo força. Valeu o Aizru, ele tava do banheiro. Calma. Hum, cheirinho de senhor Victor por aqui. Você não tá me vendo? Tô camuflado. Tá camuflado, senhor Victor entrou no... Não, não. Vem aqui. Não pode. Não pode. Que coisa do seu? Não pode, não pode. Gente, alguém ia ouvir aí, hein? Caiu na minha trap de bananinha, hein? É muito difícil escapar, gente. Sério. É não, Biano. Se você fica escond... Ah, não, Biano. Se você fica escond... 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 Acheu alguém escondido? Agacha, agacha, Biano. Agacha. Engraçado que eu parei pra rir e não peguei o Dudu. Agora... Calma aí. Vem aqui, Dudu. Aí, Static. Que boa. Cadê o Dudu? Static. Olha pra trás. O que que tem? Vem aí, hein? Eu vou colocar a trap de bananinha aqui? Static. Ai, eu tenho nada, Dudu. Eu tenho ouvido. Eu saí. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Manana só te tanque, velho. Calma. Não. Eu não pego ninguém, é, Biano. Calma aí. Static não pega ninguém. Fica tranquila aí, Dudu. Fica tranquila. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, não, não, não. Tchau, Biano. Tchau, Biano. Tchau, Biano. Eu deixei de pegar o Dudu. O que que eu não... O que que eu não pego, Biano? Eu fui demorado por uma banana azul assassina. Agora é sua vez, né, Dudu? Sua vez agora, né? Sua vez agora, né, Mãe? Oh, Dino. Morri. Falta só mais um. Pera, tem só mais um? Aham. Não, tem mais dois. Senhor Victor e André Detona. Hum. Pra quê? Falar. A revolta da banana, né, cara? Meu amigo. Se eu não me engano, só tem saída aqui. Se eu não me engano, só tem saída aqui. Então, e se eu fizer isso daqui? Não, ele vai fazer confuminado. Não, Dudu. Não, Dudu. Aí eu vou fazer isso daqui e carrega, Dudu. Dudu, espera que tava a André, Dudu. Eu vi! Você viu? Ah, cadê o André? E agora, André? Cadê o André? Eu vi, eu não quero. O meu coração tá acelhado. O meu coração não sabe onde você tá, André. Eu não diga é nada. Corre, Jair. Vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua. O André escapou. O André é horror, gente. Nossa, herói. Que que é isso, hein? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô sem que assistiu o vídeo até o final. Vou lá, então, vai de tchau. Pró, pró. Pró, 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 pró. Pró, 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 pró. Pró, 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 pró. Pró, 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 pró. Pró, pró, pró. Pró, pró, pró. Pró, 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 pró. Pró, 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 pró. Pró, pró, pró.